Bem-vindos a Mágica do Preto Especial. No programa de hoje eu trouxe Esquadrão Suicida. Pois é, esse novo título do Rob Thompson com Eduardo Pancica, Júlio Ferreira e Marcelo Maiolo, que vai trazer uma nova versão do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, só para dar aquela breve contextualização, é um grupo criado ainda nos anos 50, muito ligado às guerras, à Segunda Guerra Mundial. Ele gerou também uma... Bem, basicamente, inicialmente, era um grupo de pessoas, um grupo de soldados que sabia que ia morrer e fazia seus ataques, fazia suas missões. Mas parte desses soldados vai gerar aquela série O Dia Que O Mundo Esqueceu, alguma coisa assim. Agora eu estou tentando lembrar de cabeça e acabei esquecendo, obviamente. Mas num cenário onde os personagens acabam vivendo fora do tempo. Basicamente é isso. A gente teve algumas referências a isso um pouquinho antes do Renascimento. Mas são momentos bem pontuais e histórias legais. Histórias legais que vão juntar vários personagens diferentes em vários... num cenário meio à Terra Selvagem, lá da Marvel. Bem, nesse... O Esquadrão Suicida que a gente conhece, na verdade, ele é um conceito de Segunda Guerra Mundial que depois vai ser trazido nos anos 80 com John Ostrander. Que é uma série super reconhecida e a gente tem vários desses personagens. É nesse momento que os super vilões vão fazer parte da Força-Tarefa X, que é uma Força-Tarefa liderada pelo Rick Flagg. Rick Flagg, pai dele, ele estava no Esquadrão Suicida original. O Esquadrão Suicida, inclusive, foi criado por Robert Kenniger e o Ross Andrew. E aí, enfim, esse Esquadrão Suicida do Ostrander seria um grupo de super vilões que estão no Corredor da Morte, estão presos e tal. E que, bem, se eles fizerem parte, serem bonzinhos fazendo as missões, eles são libertos. Mas, claro, que a maioria deles morre. E aí, de lá pra cá, o conceito, ele foi revisitado, tanto na Marvel quanto na DC. Mas o grupo, ele ficou meio... ele era pouco utilizado até os 9.52, quando a cada 12, 15 números parece que tem um novo Esquadrão Suicida. E todos eles têm a Arlequina. E eu devo dizer que eu detesto toda essa fase do Esquadrão Suicida. Tentei ler, não gosto, não adianta. É mais voltado pra comédia. É uma comédia que não rolou. Agora, pós Death Metal, nesse novo momento do universo DC, que ainda faz parte do pós Flashpoint, embora tenha uma mesclada meio biruta de várias outras continuidades, numa nova continuidade, o Esquadrão Suicida é ressuscitado nessa linha, na linha não clássica, mas na linha que ficou mais conhecida, do Ostrander, da década de 80. Inclusive, essa série, a série dos anos 80, está sendo publicada pela Panini. Enfim, nesse Esquadrão Suicida, Amanda Waller é a verdadeira líder, que está chamando e coordenando as peças no tabuleiro, quem que vai ser o vilão da vez que vai morrer pra estar dentro do grupo. E o líder de campo é o pacificador, que fez sucesso por causa do novo filme de Esquadrão Suicida. Ele foi, provavelmente foi por isso que ele foi pego, mas agora tem a série do Esquadrão, a série do pacificador, que eu gostei bastante, mas sei que nem todo mundo gosta tanto, ou gostou desse seriado. Enfim, aqui a gente tem o pacificador, ele vai juntando várias pessoas pra fazer parte do novo Esquadrão Suicida. Cada edição, basicamente, um grupo, morre algumas pessoas do grupo, e outras pessoas se juntam a ele e a gente vai acompanhando isso com o pacificador não gostando da ideia e Amanda Waller não querendo nem saber e mandando todo mundo quase explodindo a cabeça deles. Nesse meio tempo, a gente tem um crossover meio inusitado com a Academia Titã, já que é um título bastante mais infantil, mais voltado pra um público de 12 anos, não que o Esquadrão Suicida seja grande coisa, mas ele é muito mais violento. Então tem uma diferença de tom muito grande. Essa página que eu mostrei é a Esquadrão tentando pegar uma velocista, que é a Raio. É uma velocista australiana que acabou vindo morar nos Estados Unidos, teve a ajuda da Amanda Waller e tal. Ela, inclusive, é uma garota que não tem as pernas. Ela perdeu as pernas e, bem, vocês ficam sabendo na história do terceiro número da Academia Titã, que é publicado, a Panini publicou num outro encadernado, o encadernado da Academia Titã. Nesse crossover, o Esquadrão Suicida invade a Torre Titã pra tentar pegar essa personagem, recebe a ajuda de um meio vilão da Academia Titã. Bem, só pra contextualizar, a Academia Titã, ela é do Tim Sheridan, que tá fazendo os roteiros, e lá, basicamente, a gente tem os clássicos titãs, como professores de uma nova geração, e a geração intermediária sendo, basicamente, monitores. Eles têm o grande mistério que é resolver, né, descobrir quem que é o senhor, o senhor X, ou o X vermelho, na verdade, que é esse carinha aqui, que aparece aqui no final. E aí não se sabe quem que é esse personagem, o grande mistério da Academia Titã. Mas não é grande coisa. O problema dele estar nessa encadernada do Esquadrão Suicida é que essa história não termina. Aqui a gente vê esse X vermelho chegando, falando pro Esquadrão, ó, eu vou ajudar vocês, e aí na página seguinte já tá o X vermelho preso em Belle Rive, né, na prisão, onde tá o Esquadrão Suicida. E aí a gente tem um pouco mais da história, não dele, a gente, o mistério vai se manter, vai ser revelado lá pra Academia Titã, mas a gente tem uma breve, esse breve crossover, que pra quem tá lendo Academia Titã, acho que é mais interessante do que pra quem tá lendo as histórias do Esquadrão Suicida. Enfim, viajando de um lado pro outro, temos também a participação especial do Sanguinário, aquele cara que teletransporta armas pra mão dele, e ele tá servindo como um agente solitário, viajando pelo multiverso, Amanda Waller, pra capturar também meto-humanos. Nesse caso, ele parou na Terra 3, do Sindicato do Crime, pra pegar uma das personagens, que é a cópia da Canário Negro, que vive, que é uma assaltante de banco nesse lugar. Esqueci o nome dela, mas é Sereia Negra. Eu lembro dela do seriado do Arrow. Enfim, e outro personagem bastante importante, ou, na verdade, um personagem que me fez comprar essa revista do Esquadrão Suicida, é o Conor Kent, Superboy. O Superboy ainda faz referência. Ele tem lembranças dele como Superboy Havaiano, do pré-Flashpoint. Então, sugerem que esse é o personagem, esse é o Superboy, antes da mudança que o Flash proporcionou no mundo, antes dos 9.52. Porém, tanto o Esquadrão Suicida, tanto eu, como leitor, quanto os membros do Esquadrão Suicida, eles acham que tem alguma coisa estranha com esse Superboy, com esse Conor Kent, apesar de fazer essas referências, de ter essa, dele ter essas lembranças. Uma coisa que me deixou com muito pé atrás, antes mesmo do próprio Esquadrão começar a falar que tem coisa errada, é que a gente viu esse personagem, esse resgate do Superboy Havaiano de uma edição lá do Brian Michael Baines, quando trouxe a Justiça Jovem de volta. O Superboy, ele estava no mundo ametista. Então, existem dois Superboys. Esse é um clone do Superboy que a gente conhece. Esse é um outro Superboy que está com a memória daquele lá. É o cara de barro? Não sei. Pode ser qualquer um, pode não ser ninguém. Mas esse vai ser um mistério que vai ser desenvolvido. Eu já recebi alguns spoilers, não da revelação, mas spoilers que isso ia acontecer nos próximos números de Esquadrão Suicida. Bem, a Panini colocou a parte 1 de 2, sugerindo que vão ser 2 encadernados. Porém, aqui a gente tem as 6 primeiras edições e nos Estados Unidos ainda não foi cancelado. Foi até a edição número 15, pelo menos. Não lembro se... Eu tinha lido que ele tinha sido cancelado, mas até agora parece que não. Enfim, de uma forma ou de outra, se terminar na edição 15, da edição 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai ser encadenado de 9 edições que deve custar 100 reais quando for lançado. É isso. Bem, eu gostei. Até que foi divertido. É uma história descompromissada. Gostei dos personagens, de revisitar alguns personagens. O Pacificador mesmo é um carinha que eu conheço do início dos anos 90, de uma série, de uma edição especial que a Abril publicou aqui e depois da série na televisão. Tem também o Garra, o avô do Grayson, que está desaparecido já faz um tempo. Ele foi preso, mas está desaparecido faz um tempo. E esses outros personagens, alguns que morrem, você nem sabe o que está acontecendo. Enfim, esse é o Esquadrão Suicida. Divertido. Dá para passar o tempo. E eu quero saber de vocês. Se vocês gostam do Esquadrão, não gostam, estão lendo o Esquadrão dos Novos 52 e qual é o impacto desse novo. Bem, a gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gaudio. Também ouçam o Fortaleza Quântico, que é um podcast onde, amigos, a gente faz filme, séries, quadrinhos. Principalmente sou eu e o Rafael, do Multiverso 38. A gente fez várias entrevistas e são episódios com várias recomendações. Então, eles são atemporais. Dá para escutar qualquer um, a qualquer momento. Procurem no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon. Qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. Esquadrão Suicida, vocês podem encontrar também na Amazon. Então, se comprar por lá, vai me ajudar bastante. É isso. Vou ficando por aqui. Até mais. E bons quadramos.